Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. E nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Em Viamão, a comunidade indígena Guarani do Cantagalo produz alimentos para a merenda escolar. Em Guaporé, um novo equipamento está auxiliando os produtores na construção de terraços. E no quadro Emater Responde, os cuidados básicos com a parreira. Na série Turismo Rural, uma propriedade familiar em Passo Fundo oferece aos visitantes bons momentos junto à natureza. E na Receita da Semana, aprenda a fazer o bolo de laranja. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. E a Emater vem trabalhando ao longo dos anos com comunidades indígenas, incentivando ações de inclusão social e produtiva, soberania, alimentar e geração de renda. Nós fomos até Viamão, na localidade do Cantagalo, onde a comunidade indígena está produzindo alimentos para a merenda escolar. O gesto é uma saudação, que faz parte da tradição dos guaranis. Essa saudação, quando nossos avões passados já tinham essa cultura, né? Porque na chegada, quando a gente chega com respeito, então essa é a saudação sagrada que eles estão fazendo hoje, né? A visitante, por exemplo. Então, a visitante, eles vêm dando água de uete, mas não sabem o que é água de uete. Mas para nós é importante isso, uma saudação sagrada para nós guaranis. É dessa forma que a gente é bem recebido para nossos parentes, né? Água de uete. O que significa isso? Água de uete é para nós uma saudação sagrada que foi mostrada para o nosso Deus, né? Que foi praticada por isso. Então, sem dizer que bom dia a todos, né? A comunidade guaranis do Cantagalo, em Viamão, recebe a visita de um grupo de alunos do oitavo ano do ensino fundamental de uma escola da capital gaúcha. Está sendo maravilhoso. Principalmente eles, assim, vieram com gás, assim, chegaram, assim, e ver eles participando da atividade, desse ritual, né? De recepção aqui. E adorando participar, né? É muito bacana, muito bacana mesmo. E essa visitação faz parte de um projeto de vocês na escola? Faz parte de um projeto, não só faz parte do currículo, né? Mas faz parte do projeto Pixel, onde os alunos desenvolvem iniciação científica e o foco do oitavo ano é a identidade. Então, é interessante eles conhecerem outras culturas e, principalmente, né? A da cultura indígena inserida aqui na cidade, né? Com contato circulando pela cidade, enfim, para desmistificar a imagem que se faz estereotipada do indígena. E, assim, eu acho que não adianta também colocar no currículo o estudo da cultura indígena que é falado, né? Contado por nós, mas contado por eles tem outro valor. Aos poucos, os grupos se misturam e tudo se transforma em uma grande roda de música e dança. É a união de diferentes povos com trocas de experiências e culturas. Antigamente, a gente não se fazia isso, né? Porque tem muito mais esconderijo do que hoje em dia. Então, hoje em dia já faz parte da cultura indígena como os não índios também, né? Então, eu acho que, para mim, é muito bom isso que acontece, pensar através da comunidade, através do trabalho que a comunidade faz, tipo artesanato. Então, isso é muito pouco que valorizado como antigamente. Então, a gente chegou a pensar dessa forma, que nós fizesse isso, o mais recurso que entra, o mais prático é a gente estar fazendo essa cultura indígena, sempre, e fazendo, mostrando para isso que não índio se conhece mais, né? Porque hoje os brancos que conhecem, indígena, por através do livro. Então, na prática que a gente faz, é sempre isso que está acontecendo hoje, né? Hoje não, é todo dia que a gente está fazendo isso. Para mim, é uma alegria que está acontecendo isso. Para nós guaraní, então não tem dia, não tem mês, não tem época. Então, a nossa época é todo dia, né? Maria Eduarda, que integração é tanta que tu até já pegou uma índiazinha no colo, né? Sim, eu achei ela caminhando por ali. O que tu está achando aqui dessa integração, de conhecer essa cultura indígena? Ah, é diferente, bastante diferente, né? Mas é legal conhecer outras culturas novas. Gostou de fazer parte aí dessa saudação, da roda? Gente, eu gostei principalmente das crianças, porque eu sou muito afegada em criança. E dá para perceber, né? E ela gostou de ti também, ó. Para mim, está sendo uma nova experiência. Eu já tinha ido alguns anos atrás com a minha escola também. E conhecer, quanto mais eu conheço, acho que é uma nova experiência. Muito boa, eles são muito convidativos para nós. Eles se sentiram muito bem com a nossa presença, não tem nenhum problema. E vocês também, em estarem aqui no meio deles? Se sentimos muito bem, com o acolhimento deles. A comunidade participa de um projeto executado pela Emater que incentiva a produção e a sustentabilidade. Através de uma horta totalmente orgânica, os guaranis estão produzindo alimentos para a merenda escolar. A gente realizou, entre o ano 2013 e 2014, o projeto Fomento, que era um recurso do governo federal. Daí muitas famílias optaram por fazer a avicultura. Algumas, assim, começaram já um processo inicial com fazer os pequenos espaços de horta. E a gente vinha trabalhando com eles a questão de segurança e soberania alimentar. E aí se começou a discussão da comunidade. Ao invés de ela comprar os alimentos fora, de conseguir produzir para alto consumo. Essa foi a primeira ideia. Na medida que eles começaram a produzir, a gente começou a motivar eles também que eles poderiam estar pensando em comercializar o que sobrava da produção. E daí a gente começou a incentivar a questão da horta também. Então a gente fez uma parceria bem importante com a escola local, que é uma escola estadual, com a direção bem comprometida também com a comunidade. E começamos a montar com eles, daí, escala de produção para conseguir atender a demanda da escola. E aí a gente tem, desde julho do ano passado, eles estão organizando a produção já para entregar na escola. Eles entregaram no passado, foi em torno de 3 mil reais na alimentação escolar aqui. Vem um processo bem interessante, que trabalha ao mesmo tempo uma alimentação mais saudável e também a questão da própria renda dentro da comunidade. Isso é uma experiência, assim, nova, né, que se iniciou no ano passado e que vem crescendo. A cada mês a gente vê, a gente chega, se surpreende, a própria irrigação, porque eles improvisaram, não tinha recurso. Nós conseguimos uma doação de um agricultor aqui na volta de elonas provisórias, porque eles ainda não têm a cerca. Conseguiram, daí, uma mangueira, montaram uma irrigação provisória para facilitar o trabalho dia a dia. Então, a gente, a cada vez que vem e acompanha, a gente tem surpresas positivas com a comunidade. Vladimir, como é que foi esse trabalho, essa questão de mostrar para eles como fazer, eles participaram de cursos da Emater, né, conta para a gente um pouquinho aí como é que foi esse processo. É um trabalho muito gratificante, né, que a partir do momento que eles tiveram o primeiro contato com a Escola Técnica de Cultura ETA, que de Viamão, foram lá aprender a plantar, né. Depois eles foram ao nosso centro de treinamento em Montenegro, né, e passaram três dias lá junto com os colegas da Emater no curso de horta ecológica. Então, a gente fica contente de toda essa dedicação, esse trabalho deles e vendo que eles estão crescendo, né. Dá para ver que a horta está muito bonita, né, estão fazendo tudo no capricho. Bonita e são muito caprichosos, né. Eles mesmos estão observando e estão criando as alternativas deles. Célcio já trabalhou em um mercado da capital como auxiliar de vendas. Agora, sem precisar sair da comunidade para trabalhar, se dedica à horta e garante a renda. Célcio, o que você está plantando aí? A cebola. E o que você está achando aqui de trabalhar aqui na horta? Eu achei bem importante, né. Antes era trabalho fora, né. Fez curso e aí comecei a plantar. Estou vendendo para merenda escolar e alguns vizinhos compram também aqui. O irmão Paulo, que também já trabalhou em uma horta fora da comunidade, agora comemora o trabalho na aldeia. Para não sair fora, né. Melhor aqui dentro da aldeia é melhor. E quando os produtos chegam à mesa da escola, é sinal que valeu a pena. A importância que isso tem para a cultura guarani é muito grande, que as crianças consumam o alimento que é produzido por eles mesmo. Ultrapassa a nossa concepção, né, não indígena de alimento, que vai para uma concepção, inclusive, espiritual. E a questão da criança poder se alimentar espiritualmente de um alimento produzido dentro da terra indígena. E a questão da geração de renda, né, para as famílias aqui. O projeto é no próximo semestre já incluir o milho, a batata doce. Então estamos muito felizes. É muito gratificante, né, quando eles vêm entregar alimentação e as merendeiras guarani poderem produzir alimentos da cultura. A cultura fortalece a própria cultura e o objetivo da escola dentro da terra indígena tem que ser esse. Faz parte a merenda escolar que a própria comunidade seja envolvida nessa questão, né. Porque esse produto, como é vendido para a escola, então ela não é venenada, né. Então ela não se coloca venenada, ela vem através de tudo que eles plantam para vender nas escolas. Então toda a semente que estão plantando hoje para as escolas, como a merenda escolar, então a própria semente que a gente planta, a semente que estão plantando, algumas mudas que eles estão plantando para vender para a escola, então tudo isso é batizado por essa semente, né, para que se produza mais, para que se conheça essa realidade que a comida é diferenciada e faz parte da cultura. Para uma comunidade unida, repleta de cultura e tradição, permanecer aqui é o melhor presente. Olá, 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 olá! O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 39,59, com queda de 0,38%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 157,75, com redução de 3,62%. O milho, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 21,73, com queda de 0,14%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializado a R$ 56,65, com redução de 1,17%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos de soja foi comercializado a R$ 22,21, com queda de 2,37%. E a saca de 60 quilos de soja foi comercializado a R$ 28,02, com aumento de 0,14%. Depois do intervalo, em Guaporé, um novo equipamento está auxiliando os produtores na construção de terraços. A R$ 28,00, com queda de 60 quilos de soja foi comercializado a R$ 28,00.